Torradela pra xereca Torradela pra xereca Tromba do DJ Tromba do DJ Se liga, mané Quem tá tocando é o DJ Segura, mulher Tá ok, tá gostoso, então joga tutão Vem que vem, outra vez Senta pro chefão Só que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, toma, toma Uma casa novinha, um safadinha Essa aqui é uma casa novinha Uma casa novinha Ansias, ansias, os dessa mexa é bumbum Hoje 4 na vinha jogando bumbum Porra de Nela pra xeraca Se liga, mané, quem tá tocando é o DJ Segura, mané Tá ok, é gostoso, então joga tutão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só que antes, biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse teu palco Toma, 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 toma Toma, toma, toma Assessos, assessos, nessa mexa bumbum Vejo quatro na vinha jogando bumbum Vejo quatro na vinha jogando bumbum Vejo quatro na vinha jogando bumbum E aí